O material de construção e produtos alimentares foi entregue ao governador da província de Nampula, Cidadania Xauque, que através dos canais próprios deverá fazer chegar as vítimas das cheias um pouco por toda a província de Nampula. Esta oferta resulta da contribuição dos membros da Associação Maometana Seita Suni, que apela a outros membros da sociedade a seguirem o exemplo. Estamos aqui e agora a poder já convidar a todas as outras organizações e individualidades a continuarem com este exemplo, fazendo chegar a sua ajuda aos demais dos deputados. Cidadania Xauque enaltece o gesto e afirma que a solidariedade em Nampula está a minimizar o drama que as intensas chuvas criaram às populações. Nós gostaríamos de afiançar a comunidade musulmane que a partir dos órgãos do NGC nós vamos fazer chegar este apoio a estas famílias que estão a sofrer e dizer que a chuva continua. Nós precisamos de continuar irmanados e por causa da irmandade que a província de Nampula tem, é uma satisfação para o governo dizer que neste momento estamos com muitas famílias fora do teto, mas por causa desta irmandade ainda não registramos centros de acomodação. Cerca de 20 pessoas perderam a vida na sequência das cheias em Nampula e mais de mil casas ficaram destruídas.